Música Bom, meu nome é João Gabriel, eu sou biólogo por formação e com especialização em gestão ambiental. Eu sou hoje conselheiro diretor de uma organização ambientalista, então é uma organização que trabalha com o reflorestamento das margens dos nossos rios aqui na região. Trabalha diretamente com o reflorestamento de áreas de preservação permanente, que são áreas sensíveis que nós temos e responsáveis pela produção de água do município. A água é essa que também aquece a economia, porque uma das atividades mais procuradas no município é o rafting. Então se a gente não cuida dessa água, a gente também não tem um turismo de forma sustentável. Música Música